Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar porque o ideal seria você preferir comer mais durante o dia e menos durante a noite. Qual que é a explicação científica pra isso? Serem muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Bruna Harman e hoje eu vou trazer uma dica bem interessante que é como que fisiologicamente nosso corpo funciona melhor comendo durante o dia e por que que é importante comer de manhã. Já sei que vão falar, mas eu faço jejum, o jejum é muito legal. Gente, o jejum é muito interessante, tem muitas pessoas que se adaptam a ele. Eu já fiz, tive pacientes que fizeram, tenho pacientes que fazem, mas por exemplo, pra mim, pra Bruna, não funciona tão bem. Tem alguns pacientes que não funcionam tão bem também, mas tem pacientes que super funcionam. A gente percebe que cada um tem sua identidade, cada um tem o seu processo, cada um funciona de uma maneira e tá tudo bem também. Mas, quando a gente tá falando sobre a questão fisiológica, né, assim como a gente sabe que ao acordar a gente olha no... Assim como a gente sabe que quando acordar a gente olha e vê a luz, daí o corpo ativa, entende que tá de dia, começa o processo, enfim. Tanto que à noite, tem muita luz durante a noite, atrapalha um pouco a questão de sono, enfim. Porque um dos hormônios mais importantes pro nosso ciclo circadiano, que é esse ciclo noite e dia, é a melatonina. O que acontece? Os seus órgãos não têm olhos. Então, os seus órgãos não conseguem ver se tem luz, se não tem. E como que eles sabem que eles acordaram? Através da comida, tá? Eu vejo, inclusive, que isso pra mim funciona muito quando eu tenho alguma sonequinha ao longo do dia. Raro acontecer, se acontece nos finais de semana, mas eu percebo que, por exemplo, se por acaso eu dormir durante a tarde, no sábado à tarde, domingo à tarde, se eu acordo, eu só consigo acordar depois que eu como. É uma coisa doida, senão parece que eu fico meia fase, assim, é uma coisa muito impressionante. E durante o dia, claro, eu desperto quando eu como também, tá? Tem gente que não é assim, mas isso funcionaria... é como se você acordasse os seus órgãos, né? Eu gosto de explicar pros pacientes que é igual uma fábrica. Se você não manda a matéria-prima logo cedo, eles vão ficar sentados esperando porque não tem o que fazer. Então, eles ficam meio que desacordados. Então, até o metabolismo fica um pouco desacordado. Enquanto você não come, tá, gente? Isso, claro, falando uma explicação bem didática pra uma coisa de um artigo científico. Tentando trazer das maneiras mais simples possíveis pra vocês entenderem. E como eu falei, né, todo mundo que funciona assim, tem gente que não come de manhã e tá tudo certo. Mas o que a gente sabe? Que a melatonina que começa a ser produzida lá no nosso corpo a partir das 6 horas, quando a gente não tem mais luz na teoria, né? Que daí é pra você começar a se preparar pra dormir. Ela atrapalha a digestão. Ou seja, uma refeição que você passa a fazer a mesma refeição pela manhã e a mesma refeição à noite, a tua digestão é muito melhor pela manhã. Por isso que a gente indica que os pacientes comam mais durante o dia e à noite. tenham essa comida um pouco mais leve, uma coisa de uma digestão mais fácil, talvez comer mais cedo, né, pro teu corpo ter esse processo de digestão. Porque, por exemplo, talvez se você comer de manhã em 2 horas, tua digestão finaliza e talvez à noite demore 4. Isso pode atrapalhar bastante a questão de digestão, inclusive. Tem pacientes que podem ter refluxo por conta disso, né, talvez a longo prazo. Então, por isso que é mais interessante que a gente coma de manhã. Um outro hormônio que vai estar influenciando isso também é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e da fome. Então, quanto mais cortisol a gente tem, na teoria, mais estresse, né, então o estresse acaba alterando um pouco esse hormônio também, mas ele regula a nossa fome também. E ele está mais disponível e com maior quantidade durante a manhã, né, e nesse primeiro momento da manhã e menos à noite. O ciclo dele seria ideal maior de manhã, menor à noite, e que a gente faça isso. Quando a gente tem uma influência de estresse, a gente desregula isso. E eu percebo muito na prática clínica, inclusive, que quando o paciente está desregulado isso e eu arrumo o café da manhã dele, ele tende a regular esse cortisol de maneira muito mais rápida e fácil. Então, sim, o fato de você comer de manhã ajuda o seu hormônio cortisol a ficar mais estável, mais dentro do padrão que ele deveria estar. Então, é mais difícil de desregular o cortisol quando a gente toma café da manhã. Não consegue entender? Ou se o seu cortisol estiver desregulado, que acontece pelo estresse, a gente consegue regular de maneira mais fácil, quando a gente tem o café da manhã. Essas são algumas explicações científicas pelo qual eu gosto muito. E na minha prática clínica mesmo, eu vejo a diferença que faz a vida das pessoas o fato de tomar café da manhã, um café legal, e organizar o dia, assim, de mais refeições pela manhã e menos refeições. É tarde e noite, né? Porém, como eu falei, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, mas tende a funcionar muito bem e você pode testar. Quem sabe, funciona pra você também. Espero muito que tenham gostado, que eu tenha explicado pra vocês. Um super beijo, até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus